Ave Maria tô pensando aqui eu tiro aqui bota aqui eu quero ser adn, quero ter arma, se você quiser você não tem arma eu x1 nunca pai, quero ter arma, isso nunca aí, isso aí nunca, eu quero ser diogue, isso aí nunca tá bom, você já tá fechado Tô pensando, ó baby Tô pensando, né sei lá, a gente tá bugadão, velho celular da miséria Juninho, seu celular tá merda, seu celular ali Cê é que cê me entende, o celular do meu irmão aqui tá bosta Tá cor de neném, seu celular Juninho Sai de trás Eu jogo o GTA ali, ó, eu jogo ali, ó Tiago Reis ali, ó, embaixo Não jogou? Eita, troca, 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 ferro, regula, sens Jazo, mobili Vou deixar no cinquentinha Quarentinha Aí é quarenta e abate Eu quero assim, meu Deus, pra ver se já aparece 15 quilos Rapaz aí, mano, eu quero assim, o GTA, mano Eu quero assim, o GTA, mano, eu quero assim, o GTA, mano, eu quero até a peste, mano Filé do azeite Quero ter classe, meu Deus Meu casarão Eu quero tá mansão E aí que os portão dela Ninguém entra, só eu A porra, meu Eu sou barbeiro Revelar se eu subo o portão, eita, porra Ninguém entra, meu? Que ninguém entra Cachorro lhe mordeu, foi? Cachorro lhe mordeu, foi? Aplicativo Cachorro lhe mordeu? Você é doido? Morde não Cachorro lhe mordeu aí? Cachorro nunca me mordeu, filho Nunca na vida Quanto chatinho? Dez Mentira da peste Tem dois só? Abre o chat Você que dá certinho no próprio e mais um Vezerama, véi, capotagem feia do cranco O Chico é bicho barbeiro, irmão Eita, bicho barbeiro, irmão Poxa, que bicho Eita, mano Dá pra baixar GTA De graça Sem parar Vai explodir, vai explodir, cara Vai de red e acho Oxi Laranjou Ih, rapaz Laranjou Aí é laranjou É isso aí Deixa eu pegar um AK aqui, peraí Laranjou Não é laranjou não? É laranjou ou não é? A AK cor 7 do pai É laranjou ou não é? Não é o Kenté É do lado? Just Amor, baby Eita Afemaria Mal Abre todo alto é feio Desdrama Feio Abre todo alto Doze Não se quente até aqui, vai Just Amor, baby Beijo 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 Obrigado.